Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o review desta lente aqui, a EFS 24mm f2.8, modelinho Pancake, sistema de foco STM da Canon. Como de costume, dá aquela chegada no site das empresas parceiras, o link de todas elas está na descrição deste vídeo. Com informações também sobre cupom de desconto, enfim, tudo que tem está na descrição do vídeo. Lembrando daquilo que o Sérgio Sacani do Space Today fala sempre, não esqueça do pacote youtubístico, né? Favorita, se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, compartilha nas suas redes sociais, porque isso ajuda o canal a cada vez mais ganhar relevância nas buscas do YouTube, para que cada vez mais gente tenha acesso à informação. Vamos falar da 24mm f2.8 EFS, 24mm f2.8, esta coisinha aqui. É bem pequena, mas ela não é tão leve, ela é até pesadinha, o que mostra uma construção aí sólida. EFS 24mm f2.8 STM, diâmetro de filtro dela é 52mm, bem pequenininho, então você pode comprar filtros bem baratinhos para ela. É uma lente ultra compacta, numa câmera como a SL2 fica mínimo em termos de tamanho. Na 80D, que é um corpo maior, ela já quase some. Vamos ver o que tem para falar. É uma lente pequena, é uma lente leve, se você pensar, sei lá, comparar ela com a 24mm f2.8 IS USM da série EF. Enfim, não é EFS, então é uma lente feita para full frame com abertura também f2.8. Três vezes maior que essa e um bom tanto mais pesada. Em termos de preço, esta é uma lente com um preço bastante camarada. E você encontra ela, acho que oficialmente no site da Canon, se não me engano, em torno de uns 700 reais. Então é uma lente de preço competitiva e talvez, provavelmente, talvez, provavelmente é ótimo, né? Provavelmente por isso, acho que um dos reviews mais pedidos aqui no canal é o dessa lente. Eu acho que ela faz um bom par com a 50mm f1.8 da Canon. Então, para quem tem uma câmera, seja T5i, T6i, SL2, que é essa que está aqui na frente, para quem tem uma das câmeras DSLR compactas da Canon, lá com a lente do kit, a 18-55, e quer investir em óticas dentro dos mesmos comprimentos que já conhece, que é a 18-55, né? Abraça essas distâncias todas. Mas com maior luminosidade e com melhor qualidade ótica. Aí, as primeiras lentes que vão aparecer na cabeça da maioria das pessoas são a 24mm f2.8 e a 50mm f1.8, porque elas são baratas, mais luminosas que a lente do kit e com qualidade ótica melhor. Vamos pôr umas imagens dela aí na tela, enquanto eu dou maiores descrições. A distância mínima de foco dela é de 16cm apenas, então você consegue fotografar detalhes com ela muito bem. Ela tem seis elementos óticos em cinco grupos. Diafragma de sete lâminas arredondado, para formar um desfoque mais suave. Pesa 125g apenas. Abertura mínima de 22, abertura máxima de 2.8. Vamos dar uma olhada em umas fotos aqui, que eu fiz com ela. Por exemplo, na lateral do Teatro Municipal, esse preto e branco que vocês estão vendo. Eu fiz essa foto para mostrar que ela é bem corrigida em termos de distorções, porque tudo que é linha reta segue reto, não houve aí um entortamento. Há perspectiva da foto, mas não há um arredondamento das linhas retas. Então, ela tem uma boa correção ótica. O comprimento dela, montado numa câmera APS-C, que ela é uma lente para câmeras APS-C, o comprimento dela vai dar o equivalente a uma 38mm numa full frame. Se pensar que ela não tem uma 40mm pancake para full frame, então ela faz lentes parecidas conforme o formato. Também tem uma 22mm para mirrorless. Também pancake. Que eu, inclusive, testei. No review da EOS M50, eu falei da EF-M 22mm. Então, dá uma olhada lá, se tiver curiosidade também sobre essa lente. É muito parecida com essa aqui em termos de desempenho, só um pouquinho menor. Apesar da abertura f2, né, da 22mm. Então, assim, gente, o que eu acho que essa lente aqui vai render bem? Ela rende bem para alguns retratos mais abertos, rende bem para retrato de grupo, então você tem uma família inteira, um grupo em um evento corporativo, então você tem aquele grupo de empresários. Para esse tipo de coisa, eu acho que ela rende bem. Ela rende bem para fotografia de rua, para fotos de corpo inteiro em eventos, porque às vezes você quer fazer com a 50mm, mas para fazer corpo inteiro com a 50mm, você tem que andar muito para trás e nisso entra um monte de gente na sua frente. Então, foto de corpo inteiro, às vezes, na 24mm vai ficar muito mais fácil. Eu não sei se eu pegaria, se a gente pegar aqui no YouTube, o César Augusto fez um review dela e ele falou que ele faria um evento inteiro com essa lente, ou que ele se imagina fazendo um evento inteiro, porque o comprimento favorito dele é 35mm. Eu não me imagino fazendo um evento inteiro com ela, porque eu sou um pouco mais para o grande angular. Eu tenho uma preferência para comprimentos um pouco mais curtos do que a 35mm em full frame, ou a 24mm que dá 38mm aqui em APS-C. Eu posso preferir algo em torno da 18mm da lente do kit, por exemplo, como uma opção um pouco mais aberta. Então, eu não sei se eu faria um evento inteiro com ela. Agora, se tem uma opção um pouco mais aberta que ela, mais essa aqui, mais uma 50mm, você consegue fazer aí sim um evento inteirinho com essas lentes. Vamos supor a 10-18mm, que é uma super grande angular para cenas mais de ambientes, de grandes coletivos. A 10-18mm, a 24mm, a 50mm. É um trio de lentes compacto, de custo-benefício muito bom e qualidade ótica bastante boa. Aí você já tem um kit competitivo, provavelmente, em eventos. Vamos ver mais umas fotos aí que eu fiz com a... Na verdade, agora essas fotos que vocês estão vendo não fui eu que fiz, não. Foi a Cris, umas fotos de capivaras. O bacana de foto de vida selvagem é que, por causa dos pelos dos animais, você consegue ver bem a resolução da lente. E você tem uma ótima nitidez dessa lente, usado, no caso, nessas fotos com a SL2 da Canon. Vamos ver aí mais um pouquinho de preto e branco. Aí uns reflexos agora em poça d'água. Essas fotos são minhas, né? Reflexos em poça d'água lá no centro da cidade. Então, para a fotografia de rua, para o street photography, essa é uma lente muito bacana. Eu acho ela versátil. É pequena, leve, boa e barata. Acaba sendo aquele tipo de lente meio obrigatório para todo mundo ter na mala, porque ela não custa muito, não pesa muito, não ocupa espaço e é muito útil. Nesse sentido, eu acho ela mais útil que uma 50mm f1.8, por exemplo, porque o ângulo de visão dela é bem mais versátil. É isso, é isso. É isso que tem para falar da 24mm f2.8 EFS STM. Ah, sobre o foco STM, que dá passagens de foco suaves em vídeo e só não é tão rápido e tão ágil para fotografia. Se você está em uma fotografia de evento, que precisa de certa agilidade, talvez você sinta ela um pouquinho lenta na focalização. Para essas situações, eu prefiro a EF 24mm f2.8 IS USM, porque a focalização USM é bem mais ágil. Também é uma lente maior, mais cara, mais pesada. Já o foco STM vai ser versátil para você fazer foto e vídeo com ela. Então eu vejo muitas utilidades para essa lente, se ela é muito competitiva, ela não é a melhor 24mm da Canon, logicamente. Se você pegar na linha da Canon mais baratinha, é essa aqui, a EFS 24. Depois você tem a EF 24 2.8 IS USM, que já é uma lente mais sofisticada em termos de ótica e de desempenho. Depois você tem a EF 24mm 1.4 L2 USM, que tem o review aqui no canal. Essa sim é a melhor 24mm que a Canon faz e eu acho que é a melhor 24mm que o dinheiro pode comprar. A Sigma Art 24mm não chega nem perto da 24mm L geração 2 da Canon. Mas é outro patamar de investimento, né gente? É outro planeta em termos de construção de lente e tudo mais. Como uma lente super compacta e de excelente relação custo-benefício, é difícil superar essa 24mm STM. Então, eu mais que recomendo ela. Recomendo muito. Beleza, minha gente? Dá aquela chegada no site das empresas apoiadoras deste canal. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Dá uma forcinha para este espaço na internet em apoia.se barra Armando Vernalha. Dá uma chegada no meu Instagram para ver fotos que eu fiz com a SL2, com a 2428, com tudo quanto é outro tipo de câmera e lente. Dá uma chegada lá no meu Instagram, arroba Armando Vernalha Jr. A gente se vê por aí, pessoal. Não se esquece de seguir este canal, ativar as notificações e, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Assim o canal vai ganhando relevância no espação que é a internet. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!